Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos jogar de Barbie com essa fit linda E eu estou aqui na conta do meu amigo, gente, jogando na conta dele E vamos para mais um vídeo Gente, então, a murder é essa menina que tá aqui, ó Vamos lá, vamos lá, sou murder Sou murder, gente, vou botar um efeito, um efeito que combina Um efeito que combine Esse azul aqui, né, de fogo, é, vai ser esse daqui mesmo Ó, ah, menina, muito linda Agora é só, pior que foi ir no hotel, né, gente Mas peraí, deixa eu botar aqui essa bombinha aqui, que ela vai me ajudar E momentos, meu Deus, a escalada da boneca Eita, gente, eu buguei Ah, é a menina que é lagada Volta aqui, moça Ai, a moça é a xerife Eu não vi Ué, gente, peraí Gente, essa parte já tá estranha Todo mundo tá a pecar Que que é isso? Todo mundo tá travado Ou é eu, gente, a minha internet? Não sei não Eu matei a xerife Acho que falta mais uma pessoa Peraí Dois Terceira andar Ah, ótimo Meu Deus, a escalada da boneca Vocês tem que ver, olha a escalada da boneca Foi só a noite, gente Cadê a última pessoa? Deixa eu ver aqui Ué, gente, peraí Eu vou achar Aqui Ué, são duas Mas ganhei Aê Ai, meu Deus, a mina morreu Ele é camper, gente Ele é camper Ele tá de camper Eu vou tentar ganhar dele de camper Peraí Ai, meu Deus Ai, 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 ai Ai Quase Ai, ai Eu tô fico nervoso Ó lá, ó lá O jumper Matei O jumper Gente, não dá Sério Spanjump É um saco Mas eu consegui matar Bom, gente Eu sou xerife Ó Sou xerife E eu não gosto desse mapa Porque esse mapa é muito apertado E a pessoa Que é morda Tem feio de fogo Não são nossas duas Agora é só achar Ai, meu Deus Matei Ah Ali, gente Era uma inscrita do canal Desculpa, inscrita Muito desculpa mesmo Gente, a inscrita do canal Beijo pra inscrita do canal, tá? Não, era uma inscrita do canal, gente Sou xerife De novo Gente, eu vou ficar Alerta aqui Ó No 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 void No void não, gente Que void No chat Porque o ovo É nasce Eita Como é que eu vou ficar? Ué, gente O morda quem é? Alguém que tem efeito de fogo Ela ali? É, né? Ela? Véi, não dá pra saber Tem muita gente É ela mesmo Ai, é o carinha? Ah, não Ele não tem efeito de fogo, não Quem é, véi? Gente, eu tô com medo Não gosto Pera aí Esse mapa aqui Ele é meu ruim Tá Matou nessa sala? Tá A pessoa Já que ela saiu Ela vai sair pela tubulação Lá por baixo Então ela vai sair por ali, né? Espera ela A pessoa que sai aqui Com efeito de fogo É a pessoa É ela mesmo Acertei Eu Ok A morda Matou o xerife Taticão Aí, aí Agora era só O que me faltava Viu Ah Meu Deus Coitada Ali a gana, gente Oh Meu Deus Corre, 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 corre Ninguém pega, ninguém pega Peguei a gana Olha lá Pera aí Suspense, véi Parece que ela sabe Cadê ela? Não Ela deu uma volta? Não Ela tá aqui no banheiro Ela tá aqui Olha lá Pera aí Pera aí, gente Vai dar certo Só tem Energias Positivas Ai, peguei Ai, que susto Eu atirei, gente Quer dizer Eu coisei pra atirar Mas não foi Gente, então Tem timer aqui no server Tá bom Então Infelizmente Só vai ter dois clipes Desses dois timers Porque eles saíram do jogo Tá? Mas eu vou deixar liberar Desses dois clipes Que eu tenho Então Eu não queria trazer nada Mas a morda É a timer, tá? Meu Deus Eu sou vesgo Literalmente, gente Pera aí Vai dar certo Meu Deus Tô nervoso Ué Tiro foi pro teto Meu Deus Amém GG Ok Ok, eu sou morda Eu vou focar Horrores naquele time Nos dois, né? Eu vou Cadê? Eu vou botar efeito Mas eu vou ficar com duas mãos Pronto Buguei o efeito Ok Deu timers, gente Não tô entendendo É, aqui ó Matei um Matei dois Ok Os timers já morreram Amém Gente, eles estão de timidez Da hora que eu entrei E não sei Eu tenho que tá aturando isso Onde é? A xerife Ué Pera aí Pera aí Gente Cadê o polvo? Pera aí Ai, que ódio Nossa, quase que a faca pega na menina Eu também tô mirando pro teto Ah, agora foi Coitado, gente Desesperado Agora falta só Uma pessoa, eu acho Só não sei cadê Deve estar escondida É Porque eu não tô assistindo Um barulho com a tela Bom, gente Infelizmente Não deu pra gravar Muito os clipes Pois eles já saíram Do jogo Infelizmente É Eu queria estar avisando A vocês Que sábado agora Vai ter live No meu tiktok Então quem quiser Tá indo Me seguir lá Para não perder Essa live Vai ser uma live Bem legal Lá Eu converso com vocês Jogam Então é isso Tá, gente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Fui Tchau 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 Tchau